Uma das coisas que o Deoporto mais manja e gosta é com relação a diagnósticos, limites, fronteira, instrumento diagnóstico, validade, confiabilidade. Muito bem, professor. Falando nisso, então, transtorno bipolar e principalmente transtorno bipolar com características mistas, né? Qual que é a importância da gente precocemente já acertar esse diagnóstico? Olha, geralmente, né, os trabalhos indicam, sobretudo nos Estados Unidos, que há uma demora de pelo menos 10 anos antes que se faça o diagnóstico adequado do transtorno bipolar. Mais ainda, né, o paciente passa em média por 3,5 psiquiatras, estatisticamente, para chegar ao diagnóstico definitivo. Isso porque muitas das vezes, né, o paciente é diagnosticado como tendo transtorno unipolar depressivo. E isso tem implicações porque o uso de antidepressivo sem estabilizador de humor pode acelerar a ciclagem, pode induzir a estados mistos, né? E com a repetição dos episódios, torna-se cada vez mais difícil que o paciente tenha uma resposta adequada aos medicamentos usuais, né? Nós sabemos que quanto maior o número de episódios prévios, né, maior a tendência à cronificação, maior a tendência a não responder aos agentes e maior o risco também da chamada neuroprogressão, que é um assunto bastante controverso. O que é a neuroprogressão? Com a repetição dos episódios, né, pode existir degeneração de circuitos neuronais, degeneração até observável em neuroimagem. Por exemplo, o córtex cerebral pode se tornar mais reduzido, principalmente o córtex pré-frontal. Nós temos atrofia de certas áreas do sistema límbico e assim por diante. Ocorre, no entanto, que o transtorno bipolar é muito heterogêneo quanto aos seus desfechos. O fenômeno da neuroprogressão não é válido para todos os pacientes bipolares. A gente não observa isso em todos os bipolares. Observa-se numa frequência estimada, talvez entre 30% a 40% dos casos, né, mas é um fenômeno importante. Muitos pacientes com a repetição das crises, principalmente maníacas, mas também de depressão, podem ter perdas cognitivas importantes, prejuízos funcionais. Então, tudo isso converge no sentido de dar maior importância ao diagnóstico e ao tratamento precoce. Você tem, né, algumas dicas, né, para o diagnóstico precoce. Não são, evidentemente, condições patognomônicas, né, específicas, mas levantam a lebre no sentido da gente ficar mais atento para a possibilidade de bipolaridade, né. O início precoce da depressão, antes dos vinte e poucos anos, já é um certo preditor da possibilidade de se tratar de quadro bipolar. Os antecedentes pessoais são muitíssimo importantes, né. Então, a anamnese cuidadosa, incluindo a anamnese familiar, né, nós sempre incentivamos os residentes a coletarem dados junto a familiares para o diagnóstico do transtorno bipolar. Música 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 Música